Vai começar a putaria! Se liga. Fala aí. Eu tenho falado com a Manny e, cara, ela tá putaça da vida. Manny e Karim estão brigadas porque Karim fez uma macumbinha pra Manny. Aqui entre nós. Sabe se funcionou essa batidinha de tambor? Cedo ou tarde a bomba ia explodir e a hipocrisia também. Mas sabe, cara, depois da bruxaria já não tem nada mais baixo que você possa fazer. Eu não sei, cara. Eu só sei que vai ficar bom. Eu quero que se foda. Pra mim é palhaçada, cara. Se você tem problema com uma pessoa, você pode chegar e conversar. Alguém sempre vai ficar mais ofendido, mas na pior das hipóteses é só cair na porrada e resolver. Agora eu tô ouvindo mais do nada do que nunca. Umas novas tetonas, nova bunda, uma cinturinha deliciosa. A melhor versão de uma mexicana. É o seguinte, todo mundo acha que eu não vou pra essas férias porque eu já me casei e agora eu tô com isso aqui no meu dedo. Eu tô comprometido, mas eu não tô em nenhum tipo de cativeiro. Qual é? Quem odeia ela? Quem? A Karimi. Não muda nada. Eu não falo com ela. Eu não tenho nem vontade e nem disposição de resolver as coisas com ela. Ou seja, se ela aparecer na casa ou onde quer que seja, vai ser como um fantasma pra mim. Eu curti chegar com a Karimi, mas eu acho que ela tá meio nervosa. Porque ela vai ver a Manny e elas tem uma porrada de brigas. Daí que eu não faço nem ideia de que brigas são essas. Olá! Como é que você tá? Minha magrela, que saudade de você. Como é que você tá? Oi! Chegou a sua surpresa! Eu fui enganada! Ai, que tonta! A surpresa não era pra mim, era pro Fernando! Óbvio! Eu não tô acreditando! Caralho, porra! Ah, qual foi, cara? Você me disse que não ia vir. E com isso, não se brinca não, meu irmão. Vai chorar! Ele tá chorando! Ele tá chorando! Eu tô muito emocionado. Eu não acredito. O Fernando não sabia nem o que dizer. Me viu como se estivesse aparecendo um deus. Foi bom pra caralho. E o cara chorou. Tava lá de boa em casa, né? Tá chorando, Fernando! Que saudade da mulher! Ele me beijou como se fosse um puta trabalho. Como se ele fosse perder dinheiro ao me dar um beijo. Nossa, muito ridículo. Tipo, ai, que merda, viu? Nossa, é isso que foi reencontro, hein? Você me disse que não ia vir. É claro que a Karime não esperava que eu fosse cumprimentar ela. Ela me conhece muito bem e sabe o quanto que eu posso ser grosseiro. E por isso que ela me beijou meio que... Ai, meu Deus! Por que ele me beijou? Sou uma pessoa muito educada. John! Casa nova! Tivemos o nosso... Não sei, podemos chamar de romance ou nossas aventuras. Eu aproveitei muito bem, gosto muito dele, mas parou aí. Olha, a Karime tá gostosa. Agora sim, o cirurgião acertou a mão. Vai lá. Tá lindona, hein? O diabo é meu compadre, meu confidente, me ajuda, é meu super herói. Com ele eu me sinto super protegida, me sinto feliz. Se ele voltar ou não com a Manny, ele e eu nos amamos. Ele sempre me apoia na vida, nas coisas e eu amo. Garçom! Ô garçom! Ô garçom! Chegou o seu viado! E aí, cara? Como é que tá? O Potro deixa as férias muito mais divertidas. Ele é um cara muito maneiro e não podia faltar justamente aqui. Eu não acredito, cara. O gorila da cabeça prateada! A gente achou que você tava morto por causa do seu namoro. Eu tô gostando da reação das pessoas que pensavam que eu não ia vir nessas férias. Isso tá bom demais. Eu não sei o que teriam feito se eu não tivesse vindo. Eu senti sua falta, baby. Ô verde! Você ficou muito gata. Você gostou? Me amarrei, morena. Não percebeu que esse safado gosta das meninas com cabelo preto? Fala sério. Na boa, a Brenda parece que tá seguindo o que eu escrevo das mulheres que eu gosto. Quer dizer, ficou morena? Eu traço. Ô galera, bora, Brenda! Bora! É! A coisa já tá ficando boa, fina e elegante. Mas eu já tirei minha bola de cristal aqui porque eu sou bem bruxa. E ela me disse que a mais bruxa de todos que se faz de minha best vem vindo. De mim, não se livram tão fácil. Até porque eu tenho uma continha pendente nessas férias. Ih, a Moni! A Moni! Ela não pode me ver. Não vai se ferrar. Oi! Puta que pariu! A minha best chegou. Então é agora que a coisa vai ficar bem feita. Isso não vai ser nada entediante. Eu sou a cereja do bolo. Só que nem todo mundo gosta de cereja. Se não me cumprimentar, não vai tirar meu sono. Mas agora que vi que ela não me cumprimentou, eu já posso dormir de boa. Ai, meu amor. Como é que você tá? Ah, isso é uma baboseira do caralho. Por que as pessoas não podem sentar e conversar feito adultos, porra? Aqui todo mundo é parceiro, caralho. Ai, Minitama. Minha inimiga número um é a Karimi. Então é lógico que eu tenho que ser amiga do Jal. Então... Ai, meu lindo bebê. Que saudade. Como eu queria ver você. E aí? Ah, você tá muito magrinho. E aí, cara? Todo mundo aqui sabe que eu não gosto de rolo, que eu normalmente tento unir todo mundo. Mas, cara, se tiver um bom show, é um bom show, irmão. E eu não vou negar que eu gosto de ver uma porradaria. Eu gosto de ver uns tapas, uns socos, uns puxões de cabelo. Vem cá, me diz, o que você tá sentindo? Nada. Te juro por Deus. Eles têm muita química. E aí, numa dessas, vão recair, como quando alguém recai no álcool, e aí já era. Não, eu juro. Eu tô de boa com a Manny. Ela é que tem um lance comigo. Eu disse que ia me acertar quando desce. Eu tenho certeza que o Jal vem com toda a intenção de ficar com a Manny, mesmo que ele diga que não. E como eu já me dou bem com ela, ele vai ficar de conversinha comigo. Eu termino uma parada e já tô pronto pra outra. O Jal faz bem o meu tipo. Mas eu acho que eu sou muito transparente. Eu tenho um código com as minhas amigas. Por favor, não me tenta, Jal. Não me tenta, por favor. Eu não tenho razão pra não voltar, pra não tentar uma coisa com ela no futuro. As previsões dessas férias. É óbvio que a Manny vai dar o primeiro passo, porque ela se derrete pelo Jal e falem o que for. Eu vou pegar uma vassourinha e vou falar assim, toma, já pode pegar o seu veículo de bruxa. Eu vi o Potro e a Manny lá, falando merdas. Eu conheço eles. Eu passei anos falando merda ao lado deles. Mas eu tô me lixando se vão ficar me dando pedradas. Me incomoda esse papinho. Eu não converso e nem... E nem vai conversar. Não, tá louca. Não, e nem eu. Ela tá morta, não é? Eu sinto muito pela Karimi, cara. Porque ela só tem o Chile do lado dela. Porque o Jal, assim que a Manny balançar um pouco a bunda pro lado dele, o cara vai ficar louco. E vai correr pra ela. Então, tá feia coisa. Eu gostei do estilo. Muito chique. Vai dar pra pegar geral. Tem dois quartos. O Rosa tem lá umas bonecas velhas. Talia, você e eu aqui, ó. Mas eu gosto de uma coisa mais atual, mais impactante. Então eu vou pro quarto dos lutadores. Me empurra aqui, vai. Eu te empurro, vai. Eu te empurro. Aqui o bagulho é curtir a vida adoidado. Eu vou pegar esse aqui. Ai, caralho! Que pariu! Ah, eu adoro essas fotos. Olha! Olha essa aqui! Olha que isso! Que lindo! Que bonitinho! Tinha umas fotos que eu preferia não ver, então eu pulava. Conhece essa aqui? Ah, você era diferente pra caralho! Eu gosto de ver essas fotos do passado porque eu digo, você pode, mulher. Sim, você pode! Meu irmão, olha só, o potro também é outro. Tadeu. É, o Tadeu sempre foi um velho. Esses são daqueles momentos emblemáticos, sabe? Que me dão nostalgia porque eu queria poder viver tudo aquilo de novo, enfim. E também me trazem boas recordações. Tilly, olha você aqui. Cadê? Com a Brenda. Eu amo vocês pra caralho. Eu também amo muito vocês. Ah, eu também amo vocês. Eu não te amo, não. Bem-vindos! Chega aí na casa, galera! Deste lado tá a jacuzzi. Uma jacuzzi com bolinhas. Não é qualquer jacuzzi, é uma jacuzzi com bolinhas. Essa é mesmo a casa? E aqui a gente tem esse mural imenso aqui com todos os nossos momentos. Olha! Eu não tô! Olha, olha a Thalia! Tem um mural enorme, com fotos das primeiras férias. Ou seja, momentos incríveis. Manny, olha isso! Não, não, não! Olha só isso aqui! Pra mim foi muito difícil superar o Djawy porque foi uma pessoa muito importante pra mim. Mas agora eu já vejo como uma boa lembrança. Então não me incomodo em ver fotos com beijos e nem nada. Fê! Olha! Ah, qual foi? Ah, qual é? Estão destruindo essa porra? Então eu vou destruir essa porra e tudo bem. Não! É que o Potro não quer ver isso! É quando a gente se amava! É quando a gente se amava! Peraí! Peraí! Já aconteceu o que tinha que acontecer, cara. Nossa amizade já deu. Por que fez isso, seu idiota? Porque tem que apagar coisas que não estão legais. É, não tá legal pra você, né? Não. Foi sua amiga, foi sua amante, foi seja lá o que for. Não tem por que fazer essa idiotice. É. Potro, nunca foi legal pra você? Por um momento foi. Tá, já acabou. Então vai ficar, cara. Não, cara. Você quer que eu tire todas essas fotos com a Manny? Ou você vai tirar? Eu não vou tirar. Tira elas, cara. Cara, deixa de ser idiota. Eu não quero, eu não quero. Não gostei. Porque a Karimi também é minha amiga e eu não quero que ele faça esse tipo de coisa. E deixa eu dar uma Jacintada aí. Não, você não toca nele, não. O que que é, cara? Você não toca no Jacinto. Peraí, no Jacinto você não vai tocar. O Jacinto é como eu. Odeia que peguem ele, que abracem. É super arístico, sabe? Mas ele é lindo. Você pode querer tocar, mas eu não deixo. Jacinto que eu te bater. Eu disse que não. Deixa eu pegar o cachorrinho aí. Eu disse que não. Não toca nele. Eu me divirto deixando a Manny nervosa. E eu consigo, então eu gosto mais. Me fala onde é que tá a água do Jacinto. Me fala, me fala. Me deixa. Porra, o bicho tá com sede. Olha, tá aí. Eu tô conversando. A água tá ali. Então vem comigo. Me deixa, eu tô conversando. Me acompanhe, por favor. Eu tô conversando. Vem comigo. Então ali com o Jacinto já começou a treta. Toma. Seu idiota. Deixa ele em paz. Ah, me ajuda. Ele tá com sede. Aí, chocou meu dedo. Nas férias passadas eu roubei um cachorro dela. E essa safada me roubou o Jacinto. O Jacinto é meu. Solta ele. Ah, ele é seu? É? Vai. Solta ele. Vamos acertar as coisas. Solta. Tá, tá bom. Tá bom. Pode falar. Agora eu tô aproveitando que a Karim e a Amane estão brigadas. Porque assim eu tenho passe livre com a Amane. Então eu posso me acertar. Eu posso fazer outro problema e voltar a me acertar. Vem. Me escuta aqui. Me escuta, porra. Você tá me despidiando, cara. Ou ninguém vai ser o mesmo que comigo, sacou? Vai lá. Hum. Ah, esse jogo todo do Jal e é o mesmo de sempre. Ser um bruto pensando que eu posso pegar todas, eu controlo todas. A verdade é que eu não entendo por quê. Dânia! Vem. Brilha. Brilha na escuridão, irmã. Essa novata aí até que tem atitude, hein? Eu sinto que eu tô gostando dela. Não sei como. Eu tô achando que ela tá me procurando demais. Eu vou jogar basquete. Claro que não. Eu vi. Eu te escutei. Eu escutei, escutei. Pessoal. Não quero saber disso, mas não fala com ela. Ah, não falo com ela. Você tá se juntando com a gentalha. Ai, você tá se juntando com a gentalha. Ai. Assim você não pode ficar com a gente. Eu não gosto que me digam o que eu tenho que fazer. Ai, para com isso. Você tá com o pior do pior. É porque a Dânia não conhece eles, mas... Lembre-se. Não se pode contar com esse tipo de pessoa. Ninguém manda em mim. Eu só quero ficar em paz com todo mundo. Quê? Quê? Quem foi que tocou isso aqui? Quem foi? Conhecem a Branca de Neve, né? Não tem a bruxa aqui da maçã? Ah, então. Eu joguei a maçã... Mas eu sou a Branca de Neve e a Karine é a bruxa. Não era pra você. Desculpa. Não era pra você. Se eu sou uma bruxa, eu desviei e ela não me acertou. Mas aqui tem uma vassourinha. Se você precisar ir embora... Ai, caralho. Para com essa merda aí, porra. E quem você pensa que é? Cala essa boca. O outro não tem nem vela pro enterro. Porque caralho, ele se mete. Ou seja, até quem não tá no meio acaba se ferrando. Ah, você é uma bruxa de cabelo comprido mal amada. A bruxa de cabelo comprido tá aí atrás de você. Do lado. Ela tá do seu lado. Ah, toma no cu, porra. Será assim todos os dias que estivermos nessa casa. Ai, desculpa. É que eu tô brincando, amor. O pessoal fica bagunçando a casa, jogando as coisas, ao invés de se acertar. Que cacete, porra. Ela nunca vai poder comigo porque eu não vou fazer aquele joguinho. Eu não tô no nível dela. Eu não sou assim. Ela nunca vai aguentar comigo. Ela sabe que não pode. Ela não vai aguentar comigo. Obrigado.